Você chegou na minha vida Você me deu o seu sorriso todo branco de paz E muito mais me deu ternura e até prazer de viver E agora, sem você eu nada faço Seu amor foi um mormaço Que me queimou sem querer E agora, sem você eu nada faço Seu amor foi um mormaço Que me queimou sem querer Não vá embora nunca mais Não quero acordar deste sonho bonito de paz Você chegou na minha vida lentamente Você foi paz Você foi gente Me fez feliz Me fez contente Você me deu O seu sorriso todo branco de paz E muito mais Me deu ternura e até prazer de viver E agora, sem você eu nada faço Seu amor foi um mormaço Que me queimou sem querer Não vá embora nunca mais Não quero acordar deste sonho bonito de paz Não vá embora nunca mais Não quero acordar deste sonho bonito de paz